Oiê, tamo aqui na aldeia ó, eu gravando meu conteúdo, o Cauã gravando o dele lá também, isso aqui é o rei do conteúdo, quer saber o que tá acontecendo nos bastidores? Cauã mostra. A Línia é na fazendinha? Na Oquinha, no calor de 50 graus do Senegal. Pera aí, pera aí, pera aí. Oi! Eu acho que até funciona isso. Eu sei que você dá um tempo bem maior. Não pode falar palavrão. Não pode fazer isso.